O que foi? Sua namorada não quer patinar com você? Não, não tem nada a ver. Nada que você queira ver. Olha, não se preocupe, eu sei como chamar a atenção dela. Ambar! Amiga, temos uma super mega notícia. É? O que foi? Eu não estou com muito tempo, mas fala o que foi. Descobrimos que a Delphia e a Jasmine mentiram nos vídeos. Fizeram isso tudo para gerar mais repercussões nas redes. Elas não estão brigadas, foi tudo um plano para enganar a gente, mas eu e o Benício pensamos em fazer um vídeo para desmascará-las. O que acha? Eu? O que eu acho? Nada. Façam o que quiserem, não me interessa. Não te interessa? Por exemplo, também não te interessa saber que o Ramiro traiu a gente outra vez? Não, não me interessa mesmo a vida do Ramiro. Já tenho muitos problemas para ficar cuidando da vida de outra pessoa. Não quero saber. Ambar, o que está acontecendo? Não, porque parece que não liga mais para a nossa equipe. Ou será que liga para outras coisas? Trabalhar é o que me importa e é o que estou fazendo. Estou cheia de trabalho. Será que não é o suficiente? Só trabalhar, Ambar? É, Emília, só trabalhar. Bom, depois a gente conversa. O que é? Não vai me deixar passar? Deixo sim. Benício, o que você quer? Onde quer chegar? De verdade? O que foi, Simón? Está com medo? Sim, sim. Estou morrendo de medo de te machucar. Sempre tão atencioso, não é? Não finja comigo. É que não sou eu que estou fingindo. Ah, tem razão. É verdade. Você é o bonzinho, não é? Para de fingir. Eu sei que no fundo nos inveja. Você é um loser. Não tem uma casa, nem uma banda, nem um projeto de equipe, nada. Ei, tá bom, tá bom, tá bom. Já chega, pronto. Não estou falando com você, Ambar. Mas eu sim estou falando com você. Oi, tudo bem? Como vai? Eu sou a gerente do Roller e não quero briga na pista. Certeza que é só por isso? Olha, Benício, se você usasse a energia que gasta amolando os outros para aprender a patinar, estariam todos tão felizes. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto